Eu vou te pegar Como eu te amo Mostra como você tá linda pro tio Fran Nossa Que princesa E o laço? Cadê o laço? Manda um beijo pro tio Fran Beijo tio Fran Você quer? Vem então Coisa mais linda da minha vida Dá um beijo nessa mãe que te ama Tá bom, mas dá um beijo primeiro Ai amei Não tem como não esmagar Isso, arranca o nariz Não Eu trabalho com ele Não O que que tem lá no teto, amor? Tem luz? Sim Você gostou? A mão Quer colocar a mão? Mas não dá pra pôr a mão 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 coisa for a mão Não dá pra pôr a mão O que é isso?